Então vamo lá né Vídeo aqui só pros membros aí Pra deixar registrado, claro E vamo aqui abrir agora Willet Pack Eu tava pensando em comprar um Husk Cannel e um Krushman K Eu acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou comprar um Krushman K E um Husk aqui E agora o resto só de Pack Que né Só pra deixar garantido já Meu Husk Eu acho que eu vou comprar pra mim uns uns Hum Deixa eu ver uns 10 Husk Vai dar o que? 200k, 300k 400k, sei lá mano Vou ver O celular tá tocando ali Mas não tem ADN aqui Pra mim mesmo Então tá de boa Aí Vamo ver Husk Cannel aqui Vou botar aqui Husk E aqui Ó, ficou top esse carrinho Vamo ver aqui Ó, cara Ficou 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 top hein É É Agora Os itens Deixa eu dar uma olhada aqui Ganhei muito Muita decoração velho Muita decoração Aqui Aqui Isso aqui Isso aqui Que 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 O nosso bloco novo aqui, mano Frozen Tree, véi Top Cara, eu odeio, mano Quando toca o telefone Quando eu tô de boa Porque, tipo, tem toda hora pra tocar, véi Vai tocar quando eu tô fazendo vídeo, mano Aí é foda, véi Aí não dá, mano Se liga, se liga O que que é isso aqui, mano? Krushman Krush Tcharam Tcharam Acho que eu gasto 50k, vai ser 70k Depende, mano Total foi 100k, né Que é O que eu tinha ali Olha só Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Cara, é muita coisa, mano Vamos lá, vamos lá Ah, mano, eu tô ficando com raiva Já vai, por isso que eu gravo no computador Que Que é melhor, véi Porque Aquilo lá é de boa, véi Tá ligado? Tem aqui uns baúzinhos aqui básicos Aí eu vou tá aqui Esses comuns aqui, mano Eu vou pegar Vou guivar eles, cara Que eu não gosto de comuns, né Olha, ganhei Olha a asa, mano Olha isso aqui, véi Snow Se liga, mano Full set snow, cara Deixa eu ver como é que fica Vira o butterfly bird Olha, ficou top, mano Se liga Olha, véi Qual é melhor? O scarf ou O negócio Ficou top demais Meu Deus, mano Sete Sete top, véi Vou comprar muito Desses set aí, mano Vamos ver o que mais aqui tem Isso aqui Isso aqui Ganhei dois Hold Beleza Agora deixa eu Pegar aqui, mano E botar mais uns baú aqui Cadê aquele baú de neve? Aqui E aqui E aqui eu vou botar de novo Né, os itenzinhos De negócio Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui E eu acho que é isso, caras O vídeo é esse Se liga, picolé Sim Tô gravando Olha só essa Nossa, cara Se liga, mano Ficou top, hein Ó Ficou insano Meu Deus, mano Ó Muito top, véi Top demais Quero esse Esse pack novo, mano E aqui Eu tenho a cabeça feia Achei Achei top Só item Top Tirando Tirando Os repetidos Vou botar aqui Vou botar aqui Aqui Esse aqui E aqui E aqui E é isso, caras Valeu aí Para vocês Estão na membro No canal Vídeos Para vocês Que normalmente Eu não gravo Esse tipo de vídeo Sabe Mas aí Agora que o meu canal É focado em Minecraft Resolvi trazer Só para os membros Agora também E é isso, caras Valeu Que assistiu Até aqui, mano Vamos se ver Na próxima E valeu E fui, caras Tchau Tchau